Eu vou começar, então, para começar a falar antes de entrar no tema do assunto do nosso programa espacial brasileiro, que é algo que muita gente nem sabe que o Brasil tem, um programa espacial com satélites e fazendo seus foguetes. Eu vou colocar algumas motivações interessantes sobre o Brasil, sobre o nosso país. Então, a primeira delas é o Brasil é um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 8 mil quilômetros de costa e mais de 9 mil quilômetros de fronteiras pelo outro lado, fronteiras secas. E aproximadamente 190 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil é um país grande. E quando nós comparamos o Brasil com outros países, seja em termos de área, os nossos 8,5 milhões de quilômetros, países com área maior do que 5 milhões de quilômetros quadrados, ou com PIB maior do que 1 trilhão de dólares, ou com população maior do que 100 milhões, nós encontramos aqui nessa interseção só 4 países do mesmo nível. Que são os Estados Unidos, a China, a Rússia e o Brasil. E não é à toa que desses 4 países, 3 deles são potências espaciais. 3 países desses usam pesadamente a área espacial. O Brasil, então, é um país com vocação para usar espaço. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas aqui eu coloquei um conjunto de aplicações, seja proteção florestal, vigilância de fronteiras, monitoramento da agricultura, tem a ver com segurança alimentar, os recursos hídricos, que vão se tornar cada vez mais importantes com essa situação de aquecimento global, mudanças climáticas. Daqui a 50 anos vai começar a faltar água no mundo, e aí pode já se prever até guerras por conta de água. E o Brasil é um dos países que mais possui água e recursos hídricos, água potável. Recursos minerais, pecuária, óleo e gás, pesca, são todas atividades que são, em geral, monitoradas via satélite. E quando nós comparamos as figuras daqueles 4 países, ou dos 3 países com o Brasil, satélites de operação no Brasil, 3, contra 433 dos Estados Unidos, 85 da Rússia, 55 da China. Base de lançamento, o Brasil possui uma base de lançamento orbital, nós vamos ver que fica a Alcântara. Os Estados Unidos possuem 6 centros de lançamento, a Rússia 4 e a China 3, e aqui está o conjunto de foguetes lançadores daqueles países. Então, nós começamos a ver que, apesar de nós termos as mesmas dimensões, a mesma população e um PIB comparável, esses países aqui já usam há muito tempo a atividade espacial como suporte para o governo, como suporte para a atividade econômica e para o desenvolvimento desses países. E ainda, e quando nós olhamos alguns fatos, vocês estão conseguindo escutar? Nem eu estou me escutando aqui. Bem, vamos tentar, melhorou um pouquinho. E eu gostaria de juntar aqueles fatos que eu coloquei, alguns outros fatos importantes. Por exemplo, em 2008, 2009, mais de 180 milhões foram recebidos em prêmios de seguro e 122 pagos por causa de eventos extremos. Eventos extremos é isso que está acontecendo em Petrópolis, agora foi o que aconteceu em Santa Catarina, foi o que aconteceu em Angra dos Reis no ano passado. Então, são eventos fora de controle, imprevisíveis, e que, imprevisíveis por falta de equipamento, por falta de modelos computacionais, por falta de satélites. Na agricultura, 230 milhões foram economizados com o uso de informações meteorológicas, informações que vêm por meio de satélites. Capacidade de reação contra incêndios, grandes incêndios florestais, como aqueles que ocorrem todo ano na Califórnia, ou como ocorrem mesmo aqui no Brasil, com as queimadas, e que perdem o controle, dependem de monitoramento em tempo real. Eu tenho que ficar vigiando a floresta o tempo todo, em tempo real. Desastres. Nós estamos vendo o que aconteceu na região de Petrópolis e Teresópolis. A primeira coisa que vai junto com aquele desastre é a infraestrutura de terra, as torres de celular, a telefonia fixa, tudo isso acaba. Mesmo quando nós olhamos o pessoal da Globo falando, vários deles eu vi nos jornais usando telefone via satélite. São telefones maiores, com uma antena bem maior, parece um celular grandão daqueles antigos. Porque já não se pega mais celular, e toda a parte de rede fixa de telefonia para de funcionar completamente. Então, no meio de uma situação dessa, o que funciona é a comunicação direta via satélite, é a observação para se colocar as áreas alagadas em cima dos mapas, e olhar onde está alagado, onde teria pessoas, onde a defesa civil vai ter que agir. E com as mudanças climáticas, que estão se prevendo, nós estamos vendo o aquecimento global e todos esses estudos em torno de mudanças climáticas, esses eventos extremos só tendem a ficar mais frequentes e cada vez mais severos. Daí a necessidade de se poder monitorar, de se poder ter sistemas de comunicação, sistemas de observação, sistemas de localização, em pronto funcionamento, no momento em que eventos extremos, como o furacão, o Catarina, que há dois, três anos atrás, o ciclone extratropical que assolou Santa Catarina, está aqui a foto dele. Então, com um evento como esse, para ser monitorado, e que a defesa civil consiga agir, é necessário que haja informações de satélite. Então, quais são os tipos de aplicações espaciais que entram diretamente, são as mais importantes, né? E que nós precisamos de ter absolutamente. Por um lado, a meteorologia, acho que isso hoje ninguém tem mais dúvida. O Brasil não possui um satélite meteorológico próprio. Nós usamos um satélite antigo americano, que foi deslocado na órbita e foi emprestado para o Brasil, mas desde que aconteça qualquer coisa lá no Hemisfério Norte, esse satélite para de magiar o Hemisfério Sul e fica magiando o Hemisfério Norte. O satélite é emprestado, continua sendo um satélite americano. Então, se ocorrerem eventos extremos lá e aqui, como ocorreu com o furacão Catarina, né? Como é que era o nome do lugar lá? Nova Orleans. Naquela época de Nova Orleans, nós paramos de receber imagens meteorológicas durante duas semanas, mais ou menos. Então, ficamos completamente órfãos de imagens meteorológicas, porque o satélite era deles e o território era deles também, e eles deram prioridade a isso. Observação da Terra, proteção, nós estamos falando de proteção da Amazônia, estamos falando de segurança alimentar, que é a previsão de safras, estamos falando de vigilância marítima, que é a defesa, e a própria parte de ciência e tecnologia que depende de observação, seja para a Terra, seja para o espaço, aí nós colocamos os grandes telescópios no espaço, isso também é observação. Toda a parte de comunicações, isso também é algo que nós já estamos acostumados, então é uma das primeiras aplicações espaciais que houve, foi toda a parte de comunicações, por isso a gente assiste televisão, assiste os jogos da Copa, consegue ver o que está acontecendo no outro lado do mundo, ou aqui no Brasil mesmo. Posicionamento, hoje quase ninguém mais vive sem sistema de geoposicionamento, o GPS, seja o GLONASS da Rússia, seja qualquer outro, que aí tem toda a parte de transporte, lazer, mesmo a parte de defesa depende disso, e logicamente o acesso ao espaço, que é o foguete, não adianta saber fazer satélite, ter satélite e não conseguir colocar seu satélite no espaço. E aí entra um ponto importante também, não adianta também confiar cegamente de que os outros países que têm os foguetes vão colocar os nossos satélites, basta que um satélite nosso fira algum interesse comercial ou político daquele país, simplesmente ele se nega a lançar. E foi um caso desse, aconteceu com a Europa, durante a Guerra Fria, só havia os Estados Unidos e a Rússia, com foguetes para lançar satélites, e a Europa resolveu fazer seu primeiro satélite de televisão. E os Estados Unidos se negaram a lançar, porque isso iria pôr em risco os satélites de televisão americanos que já prestavam serviço para a Europa. Então, por uma situação econômica, os Estados Unidos se negaram a lançar um satélite europeu, e a Europa decidiu que precisava de ter o foguete próprio e fizeram a Ariane, que é lançada aqui de Curru, na Goiânia francesa, que é o território europeu também. Então, a nossa política espacial, aqui no Brasil, ela, ao contrário da maioria dos países, não é uma política voltada tanto para o lado de defesa ou para o lado militar, mas é uma política voltada principalmente para a solução dos nossos grandes problemas. por meio daquelas aplicações espaciais que eu falei. Ao mesmo tempo, o Brasil tenta adquirir um certo grau de autonomia, a gente tem que saber fazer, no mínimo, os satélites e os foguetes, e ter os centros de lançamento, e ter infraestrutura de laboratórios para fazer isso, e os especialistas, e essa política busca também a participação da indústria brasileira, aumentando a competitividade. Como é que é organizado o negócio? O órgão central, que fica em Brasília, é a Agência Espacial Brasileira, é ali que é elaborado o programa espacial, que são dadas as prioridades, que satélites, que foguetes, os recursos que vão ser necessários. A partir daí, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que fica em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, é o responsável por projetar e fabricar os satélites, junto com a indústria, e o DCTA, junto com o Centro de Lançamento de Alcântara, é o responsável pelos foguetes. E a indústria, a sociedade e o próprio setor acadêmico participam do Conselho Superior da Agência. Então, a agência tem um Conselho Superior que decide essas grandes prioridades, e tem participação desses órgãos aqui, e da sociedade, da academia e do setor industrial. Então, a Agência Espacial Brasileira foi criada em 94 para coordenar e promover as atividades. As atividades no Brasil não começaram em 94, começaram em 61, três anos depois do lançamento do Sputnik, ou quatro anos depois do lançamento do Sputnik. Aí foi criada a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, o governo percebeu que tinha que entrar, não podia ser como a Europa estava fazendo, só a parte acadêmica, ou só associações de cientistas, o governo percebeu que era importante, e nos anos 70 nós fomos o terceiro país, depois dos Estados Unidos e Canadá, a receber imagens e processar imagens de satélites, dos satélites americanos do Landsat. Então, os americanos lançaram satélites de observação da Terra, o Canadá, que tem um território muito grande, começou a receber e processar imagens, e o Brasil também começou a fazer o mesmo, justamente por causa do tamanho do nosso território. E aí, tudo isso evoluiu. Quem coordenava tudo isso, no final, era a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, que ficava subordinada ao Estado Maior das Forças Armadas, durante o período da ditadura. E que dava uma impressão que o nosso programa era militar. Isso atrapalhava completamente qualquer tentativa de colaboração, de contratação, de consultoria, de compra de materiais no exterior, porque ninguém se entendia direito que o programa era um programa civil, apesar de estar embaixo do Estado Maior das Forças Armadas. E foi aí que, então, para dar uma sinalização internacional, que o nosso programa é pacífico e civil, foi criada a Agência Espacial, que é uma autarquia civil, e hoje está sob o Ministério da Ciência e Tecnologia. Os projetos espaciais. Vamos ver quais são as características de projetos espaciais. Geralmente, um projeto espacial envolve satélites, obviamente, que nós chamamos de segmento espacial. Envolve o que nós chamamos de segmento solo, que tem toda a parte de controle desses satélites, no centro de controle e comunicação com as estações terrenas. Então, envolve toda a parte de comunicação. Aqui, geralmente, é rede terrestre, rede de fibras óticas. Aqui, a comunicação via link de comunicação rádio elétrica. E tem... Cada satélite, geralmente, tem uma missão. Se o satélite vai observar a Terra, ele vai produzir imagens e alguém vai usar essas imagens. E aí tem todo um conjunto de usuários que usam as imagens. Por exemplo, as imagens que os nossos satélites produzem são usadas pelo Ministério do Meio Ambiente, são usadas pela Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, pelo IBAMA. Então, tem um conjunto de usuários que são desvinculados do programa espacial, mas utilizam essas imagens que são processadas o que nós chamamos de centro de missão. E tem o segmento de lançamento. O ciclo de vida é um ciclo de vida todo feito com fases. Os projetos são extremamente caros. Os satélites, como o Cibras, custam 300 milhões de reais, 150 milhões de dólares. Um satélite feito em conjunto com a China, por exemplo, de observação da Terra. Satélites já estacionários de comunicação custam até 500, 600 milhões de dólares. Então, o projeto não pode ser feito de qualquer maneira. Ele é todo feito em fases. Entre uma fase e outra, existem as revisões de projeto em que parte-se desde a concepção até a especificação funcional até o projeto preliminar, projeto detalhado, a integração e testes, desde equipamentos, até os equipamentos se juntam em subsistemas. Os subsistemas se juntam no satélite e aí os outros subsistemas do satélite, de solo, do lançador, vão se juntando até que se forma o sistema. A gente chama isso a curva em V de desenvolvimento, em que eu começo com especificações de sistema, vou quebrando tudo até o nível de equipamento e subo até o nível de satélites e sistema completo de solo e lanço. O desenvolvimento de software segue mais ou menos a mesma etapa e a partir do projeto preliminar, se começa então a fazer os projetos de software que vão sendo codificados e a partir daqui vão sendo integrados no hardware e testados. As principais características então são projetos de longa duração, um projeto de satélite demora de 3 a 4 anos, entre a concepção e o lançamento, o custo é altíssimo, o risco tecnológico é alto e principalmente o risco no sentido de que uma vez o satélite colocado no espaço não tem jeito de consertar, não tem jeito de pegar, nem de botar peça sobressalente, não tem o que fazer. Se houve um erro de projeto, perdeu-se o satélite, se houve um erro de lançamento, perdeu-se o satélite também. Então é por isso, todo aquele cuidado durante o projeto, aquele conjunto imenso de revisões e documentação que tem que ser feita. Depende de uma multidisciplinaridade enorme, então dentro de um satélite nós temos estrutura mecânica que vai vibrar na hora do lançamento, então envolve engenharia mecânica, engenharia elétrica, tecnologia de informação, engenharia de telecomunicações e para toda a parte de solo. Os sistemas de solo são sistemas de software, aí nós vamos ver aqui um pouquinho mais, vai envolver simuladores de alto desempenho, de tempo real, vão envolver, a borda vai envolver também sistemas operacionais em tempo real, e sistemas críticos, sistemas redundantes que não podem falhar e tem que ficar detetando, isolando falhas dentro do satélite, de maneira que qualquer falha, mesmo que aconteça uma falha, geralmente o satélite, todo satélite, ele tem uma especificação de ser tolerante à falha única. Então nenhuma falha única em nenhum componente pode fazer com que eu perca o satélite. Então tudo tem que ser ou duplicado ou triplicado, e principalmente os sistemas que envolvem software, aí o software tem que saber a hora de desligar um equipamento e ligar a redundância, ou isolar uma falha, aí vai ficando, as coisas vão ficando cada vez mais complexas. E quais são os principais, eu já falei um pouco antes daquelas principais aplicações espaciais, e por que que se usa o espaço? Quer dizer, a principal motivação de usar o espaço é que é o único lugar de onde a gente consegue ver a Terra como um todo. Então quando nós estamos olhando daqui, é como se a gente estivesse no espaço, é o único lugar de onde eu consigo ver como um todo. Então se eu tenho eventos, por exemplo, como aquele que aconteceu em Petrópolis, ou uma queimada, ou um evento militar, sei lá, os militares americanos foram das primeiras aplicações, eles ficavam monitorando se o lado soviético não iria lançar um míssel, então eles ficavam procurando plumas de míssel, os sensores dele eram de infravermelho, e da cor, para ver se aparecesse o foguinho parecendo um míssel lançando, eles já davam alerta. Então, são eventos que eu não sei que horas vão acontecer, e não sei onde vão acontecer. O único jeito é ficar olhando o tempo todo, e de uma posição que eu consiga ver o máximo possível. Não adianta eu ficar com a de avião, de helicóptero, ou mandar gente lá, que eu não vou conseguir cobrir o território inteiro. Então essa é a principal motivação para usar o espaço. E daí, então, veio a ideia, uma das primeiras, para as telecomunicações. Então, os satélites ficam em uma órbita chamada geostacionária, 36 mil quilômetros. Essa órbita, o período orbital, o satélite gira em torno da Terra a cada 24 horas, que é o período de rotação da Terra, então dá a impressão que ele está parado em cima de um ponto da Terra. E aí, eu consigo, por exemplo, fazer, transmitir sinais daqui para cá, fazendo links assim, 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 até chegar lá. Sem ter que botar uma fibra que venha daqui, um fio que venha daqui para cá, para eu ter um link de comunicação. Então, uma das primeiras ideias de utilização de satélite foi essa. Outra é a parte de localização, que aí são sistemas de posicionamento global, como o GPS ou o Galileu da Europa, aí é uma constelação de satélites. Estamos falando de 24 satélites, de 36 satélites, e na superfície da Terra, o usuário de um sistema desse, ele tem que poder ver pelo menos quatro satélites ao mesmo tempo. Um para cada posição do espaço, X, Y, Z, e outro satélite para o tempo, porque todos os satélites têm relógios atômicos a bordo, mas o meu receptor no navio ou no relógio ou no telefone não tem um relógio atômico. Então, eu tenho que calcular a diferença do meu tempo do meu reloginho de quartos com o tempo GPS que é um relógio atômico. Aí eu preciso de um satélite a mais para resolver uma equação a mais. Então, no mínimo, quatro satélites tem que ser, eu tenho que poder ver para poder localizar uma pessoa ou um navio ou qualquer outra coisa na superfície da Terra. E aí é um sistema de triangulação. O que o receptor faz é medir a distância dele até cada satélite, o sinal do satélite já manda a posição do satélite no espaço. Ele fala, se eu estou medindo tal distância a tais satélites e esses satélites estão em tais posições, eu faço a interseção das esferas e eu falo, só posso estar na interseção das quatro esferas, aí eu acho a minha posição. E aí é a conta que o receptor faz internamente. a parte de observação da Terra também foi uma das primeiras aplicações justamente por causa da Guerra Fria, um queria espionar o outro, a União Soviética, o leste-oeste, um queria saber o que o outro estava fazendo e aí eu colocava uns satélites que ficavam girando em torno da Terra em órbitas baixas, aí não é mais a órbita de 36 mil quilômetros, mas é uma órbita de 800 quilômetros, 700, satélites espiões ficam a 100 quilômetros, às vezes, aí eu consigo ver até a automóvel, eu consigo ver detalhes muito específicos e aí enquanto a Terra vai girando, o satélite vai girando também na sua órbita e acaba que eu consigo ver a Terra inteira depois de um certo ciclo de órbitas tanto do satélite quanto da Terra. E aqui o cálculo importante para a órbita é você fazer com que a órbita seja fazada com a Terra, fazada no sentido de que eu tenho que ter dois inteiros, por exemplo, M e N, depois de M voltas do satélite a Terra dá N voltas e o satélite volta exatamente para o mesmo ponto. E aí ele começa um ciclo de novo, porque o que eu quero fazer com as imagens? Quero comparar uma com a outra. Então não adianta o satélite passar em posições aleatórias e que eu não vou saber o que eu estou olhando embaixo de mim. Eu quero que o satélite passe hoje aqui e sei lá, daqui a três dias ele passe aqui de novo, em cima desse mesmo ponto, não em cima de outro ponto onde eu não vou poder comparar as imagens, botar uma em cima da outra e ver se mudou alguma coisa. Então tem toda uma parte de cálculo de órbita para que os satélites tenham isso daí. O nosso satélite de observação da Terra feito em cooperação com a China, por exemplo, gera imagens desse tipo. Uma imagem com a grande angular que serve para ver grandes áreas, principalmente áreas da Amazônia. Aqui eu estou vendo, por exemplo, a cidade de São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Restinga da Marambaia. Então toda a parte construída está mais ou menos em roxo e aqui a gente vê até o eixo da Dutra, as cidades em torno do eixo da Dutra que sai do Rio e vem até São Paulo. Aqui a ideia é o seguinte, o satélite está aqui com a câmera, o sol ilumina a Terra e o satélite pega o reflexo e consegue construir a imagem de CCD. É uma CCD que tem lá dentro. Então ele pega a imagem refletida na Terra e gera essas imagens. Vamos ver aqui. Então esse daqui é um outro tipo de aplicação de imagem é ver o desmatamento. Por exemplo, o desmatamento na Amazônia que a gente vê as áreas desmatadas e a gente percebe que o desmatamento não ocorre no interior da Amazônia. Ocorre nas áreas de pressão que vem aqui da área do sul onde tem plantações, onde tem gado, onde tem tudo. E é daqui que vem o movimento de desmatamento para dentro da Amazônia. É ali que o IBAMA ou a polícia civil ou quem quer que seja que vá monitorar e vá aplicar a lei vai ter que atuar. Então esse aqui é o tipo de produto que é produzido anualmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais a taxa de desmatamento onde está sendo desmatado e imagens desse tipo são comparadas ano a ano mostrando a evolução do desmatamento. Outra imagem interessante é sobre fogo. Isso daqui é uma imagem noturna da terra onde nós vemos o fogo e cada troca dessa é um mês. O fogo foi integrado durante um mês. Então é uma sequência de 12 imagens de janeiro a dezembro e nós vemos a dinâmica dos incêndios florestais na terra. Então dá a impressão que a terra inteira está pegando fogo, né? Logicamente porque foi integrado mês a mês a gente vê o resultado de um mês. Mas a gente vê que durante o ano não para. O que aqui no Brasil por exemplo tem uma atividade bem grande pelo mês de junho e julho mas que é o inverno para cá mas depois a gente passa para o hemisfério norte as mesmas situações de fogo para o hemisfério norte gerando toneladas e toneladas de gás carbônico que depois vão gerar todo tipo de problema de efeito estufa de aquecimento global sei lá mais o que então nesse sentido imagens desse tipo feitas por vários satélites de vários países integradas permitem com que se tome aí não só mais medidas nacionais mas medidas realmente internacionais se chega a consensos que uma situação dessa não pode continuar ou aplicações também mais simples do tipo fazer pegar imagens de satélites e sobrepor a bancos de dados de prefeituras ou de governos estaduais municipais e aí eu consigo fazer modelos de elevação de 3D e coisas desse tipo e eu clico no modelo computacional desse eu sei quem que mora em tal lugar qual é o IPTU se a pessoa pagou ou não o IPTU como é que está a situação dele então são outros tipos aqui é um modelo em 3D do Distrito Federal está ali a cidade de Brasília o Lago do Paranoá aqui então eles usam imagens de satélites em cima de modelos digitais de terreno para verificar quem está construindo ilegalmente quem está desmatando ilegalmente nos arredores ali o problema desse negócio é quando tem nuvem eu mostrei ali que o satélite tem uma câmera dentro do satélite e a luz do sol bate e o satélite pega o reflexo da luz do sol se tiver uma nuvem a luz do sol bate na nuvem e o satélite vai pegar o reflexo da nuvem e vai ficar uma imagem branca que é o que acontece na Amazônia toda a região norte do país fica debaixo de nuvens boa parte do ano então a solução é utilizar satélites de radar aí eu não uso mais a luz eu uso um radar quer dizer o meu satélite ele emite um sinal um sinal radioelétrico por meio de uma antena está aqui a antena esses aqui são os painéis solares do satélite então ele emite o sinal bate na terra e volta atravessando as nuvens a frequência é muito mais baixa do que a frequência da luz ela consegue atravessar todas as nuvens e vai conseguindo medir e fazer imagens logicamente que aí eu perco a questão das cores eu não estou mais trabalhando no visível eu não consigo fazer imagens em várias bandas como aquelas imagens astronômicas que nós vimos aqui hoje à tarde então que se mede em várias bandas e depois se faz a composição aí não aí eu não tenho mais bandas eu só tenho uma frequência de radar mas eu consigo ver a topografia consigo ver o relevo consigo ver florestas consigo ver desmatamento e consigo comparar uma com a outra porque se uma floresta começa a sumir muito rápido é desmatamento ou incêndio então eu consigo começar eu consigo utilizar imagens as imagens são desse tipo não são parecidas com aquela que nós vimos do Rio de Janeiro coloridas feitas com três bandas elas ficam numa frequência só elas ficam numa cor só quando nós colocamos como imagens então nós já falamos de observação da Terra meteorologia essas imagens todas que nós vemos no jornal à noite são imagens de satélites então são satélites que ficam também na órbita geoestacionária como satélites de comunicação porque o importante é que ele fique em cima do mesmo local medindo com a câmera geralmente no infravermelho e essas câmeras então medem fazem o imaginamento dos fenômenos meteorológicos que estão ocorrendo embaixo então aqui por exemplo a imagem do furacão e uma visão artística aqui de um satélite com as suas câmeras monitorando o território justamente fazendo aquelas imagens meteorológicas que nós vimos um pouquinho antes vamos ver aqui por agora outra utilização é toda a parte de ciência e tecnologia então a gente está vendo aqui por exemplo imagens de satélite um satélite europeu que fica imaginando o Sol e aqui são explosões solares essas explosões solares quer dizer cada explosãozinha dessa ela chega num dado momento ela atinge a Terra e atinge a Terra deformando completamente a magnetosfera da Terra deveria ser igual o campo magnético da Terra deveria ser igual de um imã com dois saindo daqui e descendo pelo outro lado de um polo norte para o polo sul e justamente por causa da deformação de todas as explosões solares do vento solar isso fica completamente deformado gerando tempestades magnéticas e o conjunto de partículas que sai do Sol e chega até a Terra destrói os satélites quando elas chegam com muita energia elas carregam as grandes estruturas metálicas como os oleodutos ou as linhas de transmissão aí causam blackouts causam acidentes nos oleodutos que se carregam eletricamente depois quando dão aquela descarga igual a descarga de quando a gente encosta a mão no carro e leva um choque chega um dado momento que está tão carregado o oleoduto que ele descarrega para a Terra faz um buraco e aí começa a vazar óleo então as explosões solares tem também um efeito tanto na infraestrutura física quanto na vida humana dependendo até se for um blackout se for uma situação que possa gerar risco então quando se observa o Sol a magnetosfera ou qualquer outra situação não se está fazendo por diletantismo acadêmico ou por preciosismo mas é porque aquilo causa de fato um efeito e uma consequência grave em cima da gente e para isso é preciso de satélite essa é outra motivação de se utilizar o espaço não é só porque a gente vê a Terra como um todo mas quando você quer olhar o espaço você consegue olhar o espaço acima da atmosfera quem é astrônomo e usa telescópio óptico sabe que é mais complicado olhar no verão porque a atmosfera está mais turbulenta do que no inverno então dependendo se quer fazer astronomia em raio-x o raio-x é completamente absorvido pela atmosfera tem que se colocar um satélite lá em cima para conhecer o universo na faixa de raio-x então é uma outra motivação de se utilizar o espaço é porque nós ficamos acima da atmosfera outras utilizações do espaço também na mesma área é o vácuo então o vácuo é praticamente perfeito lá o que a gente não consegue aqui na Terra outra situação quando você está em órbita por exemplo é a microgravidade daí vários experimentos na área de microgravidade por exemplo cristais que não conseguem ser construídos aqui na Terra eu consigo criar materiais que são impossíveis de serem construídos na Terra justamente por causa ele não se consegue sustentar quando ele começa a formar a estrutura cristalina ele não se sustenta não sustenta o próprio peso porque aqui o laboratório está parado e ele tem um peso se eu colocar em órbita o laboratório e o experimento o material vão estar sem aceleração relativa um com relação ao outro os dois vão estar em órbita aí por isso a gente chama de microgravidade não é que a gravidade lá seja baixa gravidade é quase que a mesma daqui é por isso que ele está em órbita e não sai de órbita porque tem uma gravidade puxando mas o segredo é que lá o laboratório que é a estação espacial e o espécime que está em estudo o experimento os dois estão estão com a mesma aceleração relativa da gravidade aí eu consigo construir materiais inimagináveis aqui na Terra daí que o Brasil se interessou e nós mandamos vários experimentos que precisavam de microgravidade esses experimentos foram escolhidos pela Academia Brasileira de Ciências e foram levados à Estação Espacial Internacional nós estamos vendo aqui a chegada do Marcos Pontes no dia que ele chegou na estação fiquei a noite inteira na internet para fazer esse filme naquele dia pegando baixando lá na TV NASA pela TV NASA né e aí depois quando ele chegou e depois aqui já é um desenho mesmo de como é que foi a volta dele da estação espacial quer dizer quando a cápsula retornou da estação a chegada da cápsula até aqui tudo um desenho né só para ilustrar não sei se foi foi assim foi assim esse negócio foi gostosinho assim é para quem chegou agora o Marcos Pontes está aqui ele veio ontem mas está aqui daqui na frente e aí agora já é filme lá foi aqui que ele posou no meio da Rússia e o momento que ele foi tirado da cápsula e aqui são os experimentos por exemplo uma mini unidade de calor um evaporador capilar que usa a capilaridade em vez de uma bomba mecânica para poder puxar isso aí facilita na microgravidade facilita eu consigo substituir uma bomba mecânica para fazer troca de calor e se eu tiver uma câmera por exemplo no espaço e tiver aquela câmera CCD dela tem que ficar resfriada e se eu tiver um motor para resfriar aquilo que é um motor de ar-condicionado aquilo vai fazer vibrar o satélite inteiro a câmera vai desfocar e ficar aquele troço tremendo então eu tenho que arranjar maneiras de resfriar que sejam ou via radiação ou via um sistema desse tipo que é um sistema bem mais novo mas nunca um motor por exemplo tipo de ar-condicionado que troca calor via algum fluido mas que tenha uma parte mecânica rodando chacoalhando o resto do satélite espalhando vibração para tudo aqui são experimentos ligados a proteínas que também é toda a parte de farmacologia de proteínas que tem que ser construídas no espaço experimentos do mesmo tipo e o interessante disso é que os nossos cientistas aqui que fizeram isso eles nunca tinham feito nada para para uma situação desse tipo porque qual é a situação da estação espacial primeira coisa é que ela fica no espaço então ela fica a 400 quilômetros e não tem escada de incêndio não tem ambulância não tem não tem nada então um experimento desse ele não pode simplesmente estourar na cara do astronauta na hora que o astronauta apertar o botão ele explode na cara do astronauta e machuca alguém queima alguém ou corta ou quebra o braço de alguém experimento tem que ser tem que garantir a segurança perfeita de quem está lá em cima porque não tem jeito de trazer a pessoa de volta em menos de uma semana ou duas dependendo se você até com foguete para lançar toda a operação de lançamento segundo que esse negócio custa caro a besta mandar o negócio lá para cima então não tem não adianta chegar lá um astronauta apertar o botão e a coisa acender uma luz e apagar dar tilt aparecer uma tela azul e travar tudo não pode a coisa tem que absolutamente funcionar e tem que funcionar sendo operada não pelo cientista que chega na hora abre a caixa mexe aqui e corrige dali tem que operar com o astronauta que está lá em cima que não é o cientista e não tem telefone para o astronauta ficar ligando o troço está dando errado o que eu faço então os experimentos tem que ser muito bem feitos tem que ter um manual perfeito que ilustre todas as situações de funcionamento o que fazer se acontecer isso se acontecer aquilo tem que se testar exaustivamente no solo os materiais que vão não podem por exemplo durante quando se liga o experimento o material não pode soltar gases porque o ar não tem janela para abrir na estação então se qualquer coisa contaminar o ar aquilo vai ficar contaminado então o próprio material que está lá ele não pode ser um material que você coloca o nariz e sinta o cheiro por exemplo tem um óleo lubrificante todo mundo já sentiu o cheiro de óleo você vai trocar o óleo do carro e ele sente o cheiro porque ele está soltando partículas a cola a gente sente o cheiro da cola então o material que vai no negócio desse não pode ser um material desse tipo que solta que degaseifica então todo material tem que ser muito bem escolhido o projeto tem que funcionar com uma lista muito restrita de materiais então o projetista falou só tem tal tipo de cola só tem tal tipo de coisa se não servir eu tenho que mudar o projeto para poder fazer servir e nossos cientistas conseguiram fazer em menos de um ano passar por toda a bateria de testes e ser qualificado para colocar os equipamentos no espaço dentro de uma missão tripulada que é diferente de colocar num satélite não tripulado que se der errado deu errado mas ninguém morreu ninguém se feriu por conta disso e até os estudantes que foram estudantes de São José dos Campos e os cientistas foram elogiados os experimentos foram muito elogiados tanto em Moscou quanto nos Estados Unidos e os nossos estudantes mandaram também os seus experimentos um pouco mais simples mas experimentos interessantes aqui como o experimento do crescimento de feijão e o da da clorofila da clorofila bem aqui antes de entrar ainda no programa espacial só queria lembrando que isso daqui é campus party que tem a ver com computação e recursos computacionais software e hardware só lembrando que a maioria dos sistemas seja a bordo do satélite seja no solo dependem de sistemas de informação sistemas computacionais e durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento então por exemplo durante o desenvolvimento se usa tem que a documentação e controle de diversão é geralmente controlada por software também sistemas de CAD as bases de dados unificadas para o desenvolvimento teste e operação satélite tem telemetrias e telecomandos então eu mando um telecomando ele me manda uma telemetria então tem que ter base de dados de maneira que eu consiga durante o teste ver se o satélite está se comportando direito e quando o satélite está voando eu consiga mandar um telecomando e receber uma telemetria e é bom que o software de teste seja o mesmo software da estação de controle e que não sejam coisas desenvolvidas separadamente e aí vem os ambientes de desenvolvimento de sistemas de software simuladores para validação do satélite e do subsistema sistemas de teste e sistemas de suporte elétrico os simuladores geralmente eles tem que ser simuladores de altíssimo desempenho de tempo real porque software é software sempre tem alguma coisa que dá errado em software e eu tenho que várias vezes fazer um upload de software para o satélite o satélite simplesmente acontece com os nossos acontece com todos os satélites algum pequeno erro alguma coisa que algum flag que alguém esqueceu de levantar num dado momento do software se descobre a primeira coisa que faz é fazer o upload para o simulador e o simulador tem que ser um simulador que se comporte igual ao satélite aí eu ligo a estação de controle o centro de controle do simulador simulo a operação de mandar o software vejo como o satélite vai se comportar se aquilo corrigir o problema e só depois eu mando realmente o sistema para o satélite porque o satélite ele tem como fonte de energia ele só tem o sol e ele tem uns painéis solares que ficam apontando para o sol mas o satélite passa atrás da terra tem um dado momento que ele passa na sombra para isso tem uma bateria então enquanto o satélite está olhando para o sol ele além de pegar a energia para funcionar ele vai carregando a bateria na hora que ele passa por trás da terra ou na parte da sombra só funciona a bateria se o satélite por um problema de software ou de hardware ou qualquer coisa ele perder esse apontamento para o sol ele simplesmente não vai carregar a bateria durante o momento que ele está na frente do sol e quando entrar atrás do sol a bateria vai estar descarregada e o satélite morre e se ele voltar e não estiver apontando para o sol o computador de bordo não tem como funcionar de novo e acabou a gente pode dar tchau para o satélite basta ele desapontar um pouquinho por problema de controle mesmo porque o satélite tem vários sensores que tentam mostrar onde está o sol onde está a terra o computador fica calculando se a terra está aqui o sol está lá para onde é que eu vou apontar meu painel como é que eu mexo no satélite para poder apontar o painel se esse sistema de controle for programado errado ou um dos sensores falhar ou demandar a informação errada ou qualquer outra situação simplesmente a gente perde o satélite porque ele para de apontar para o sol descarrega a bateria e acabou e aí perdeu-se 500 milhões de dólares 300 milhões de dólares por conta de um de um problema de software daí essa necessidade de se ter simuladores e se fazer exaustivamente testes na terra antes de se lançar os satélites então aqui são equipamentos que existem normalmente no solo quer dizer um processador central que vai testar toda a parte que eu chamo de órbita e atitude controle de órbita e atitude e o data handling de bordo que é a manipulação de dados a bordo o computador de bordo ele tem duas funções principais é fazer o housekeeping pegar as telemetrias telecomandos ver se tem coisas falhando é pegar dados da câmera guardar na memória mandar para a terra e tem a parte de controle de órbita e atitude onde é que está o sol onde é que está a terra para onde eu tenho que apontar a câmera e para onde eu tenho que apontar o painel solar se for um satélite de observação se for de qualquer outra coisa é apontar a antena ou apontar o telescópio para que estrela e aí os sistemas de teste de solo tem que testar toda essa parte tem que testar a parte de telemetria e telecomando tem que testar a parte de distribuição de potência e tudo isso é feito por meio de um processador de um centro de testes tudo baseado em computador na parte de lançamentos também o lançador tem telemetria e telecomando tem as antenas tem sistema de controle para as primeiras órbitas launch and early orbit passes quer dizer a parte de lançamento e as primeiras órbitas ele tem software e radar embarcado e tem toda a parte de radar porque quando o lançador coloca o satélite em órbita eu tenho que acompanhar isso tudo com o radar e ele tem que colocar em órbita na posição correta e se não um satélite por exemplo aqui no Brasil a gente lança o satélite para cima do mar lá de Alcântara ele vai na direção da África depois o satélite dá a volta e minhas antenas que estão em Cuiabá e em Alcântara elas tem que olhar para o horizonte para o outro lado e achar o satélite se o foguete colocar o satélite na órbita errada ou não conseguir medir ou qualquer outra coisa eu não vou achar nunca mais esse satélite porque tem o céu inteiro para você procurar o satélite se ele não aparecer naquele ponto lá no horizonte começar a subir no ponto onde a antena está apontando acabou aí também você perde o satélite está bonzinho mas você vai passar o resto da vida útil do satélite dois, três anos olhando o céu vasculhando e procurando onde está o raio do satélite que foi colocado na órbita errada então daí a necessidade de foguetes que também tem que ter uma confiabilidade muito grande sistema de controle de órbita e atitude dentro do satélite então o computador de bordo ele tem que ser compacto o sistema operacional tem que ser compacto então não são computadores que nem nós temos aqui os processadores tem que ser tolerantes à radiação então não adianta falar que esses computadores que nós vemos aqui os mais modernos não são tolerantes então quando a gente pega um computador desse a gente está falando de um 486 de um paint um 1 sei lá alguma coisa assim que são o que é fabricado hoje tolerante à radiação não adianta imaginar que eu vou ter a potência computacional que eu tenho no meu laptop dentro de um computador de bordo então a necessidade do sistema muitas vezes não tem nem sistema operacional então ele é programado direto com as funções quando se tem um sistema operacional aí tem que ter um sistema operacional de tempo real com confiabilidade altíssima capaz também de trabalhar em redundância com outro computador reconhecer um conversar com o outro e reconhecer se houve uma falha ou não para um passar o comando para o outro sistemas de monitoramento de status do satélite e sistemas de controle de órbita e atitude também são sistemas de software dentro do satélite as estações terrenas aí toda a parte telemetria telecomando demodulação codificação tudo existe um protocolo para poder se comunicar com o satélite então existem vários tipos de protocolo para tentar evitar erros e tentar não mandar um comando errado para o satélite manda-se um comando errado você pode perder o satélite mandando desligar alguma coisa sem querer sistemas da dinâmica de voo para saber onde está o satélite ficar calculando a órbita do satélite sistemas de simulação para treinar os operadores então os operadores tem que ser treinados num simulador de satélite eles ligam o centro de controle no simulador e ficam injetando falhas para treinar os operadores então são todos sistemas de sistemas de software que se integram então tem o sistema de controle de voo que tem a parte de dinâmica de voo mesmo planejamento da missão que comandos eu vou mandar distribuição de dados revisões do software de bordo tem que ter o simulador de satélite as estações terrenas e o satélite de verdade tudo isso daqui são sistemas de software que por exemplo aqui no nosso centro de controle São José dos Campos são instalados lá e depois a parte toda de aplicações que também é bem baseada em software principalmente processamento de imagens então são grandes bases de dados com imagens tem que se fazer essa análise de processamento disseminação distribuição de dados sistemas de alerta daí um conjunto enorme de temas que são correlacionados com toda com atividade espacial mas são temas comuns a qualquer desenvolvimento de software então nós estamos falando de software de tempo real bancos de dados simulação data mining até web design para os usuários inteligência artificial e sistemas autônomos se nós quisermos baixar o custo eu posso botar um pouco de inteligência no satélite e um pouco de inteligência no solo de maneira que eu não preciso de ficar com operadores em 3 turnos de 8 horas no solo então o satélite ele pode ter um pouco de inteligência a bordo que se ele encontrar um problema ele entra no modo de contingência e fica esperando até alguém perceber então se eu quiser baratear os sistemas eu utilizo sondas espaciais precisam disso sonda que vai para Marte vai não sei para onde o tempo de transmissão pode chegar a horas se eu mandar um comando vai chegar horas depois então como é que uma sonda dessa faz para não se perder ou não perder a missão ela tem que ter um grau de autonomia no software de bordo que consiga lidar com os problemas que possam acontecer então ela não pode ser completamente dependente do solo daí a necessidade de ter toda essa parte de autonomia até a inteligência artificial uma parte muito forte de redes protocolos tanto no solo quanto na ligação solo-bordo criptografia processamento de imagem testes testes de software isso é muito é uma área bem desenvolvida na área espacial injeção de falhas de software testes de software para garantir que o software tenha confiabilidade requerida não adianta eu botar tudo redundante e o software está errado então um erro de software bobo qualquer três computadores ligados um no outro e os três com o mesmo software errado não vai adiantar nada então o hardware e o software não podem reduzir a confiabilidade e agora então o programa espacial brasileiro ele tenta usar essas aplicações e tudo isso que nós falamos para poder resolver os problemas aqui do Brasil então um grande problema que nós temos uma grande responsabilidade é toda a parte ambiental e a toda a parte de defesa civil que aí nós necessitamos de imagem então as imagens do satélite feito com a China por exemplo aqui nós estamos vendo imagens de meteorologia um outro satélite é o de coleta de dados esse foi o primeiro satélite brasileiro lançado em 93 um outro foi lançado em 97 estão funcionando até hoje e esse satélite ele só faz o seguinte essas plataforminhas aqui no solo ficam medindo temperatura pressão velocidade do vento pluviosidade e mandam para o satélite o satélite simplesmente pega tudo isso e manda para as estações e os dados dessas estações dessas plataformas são colocados disponíveis na internet e aí quem usa esses dados é a agência nacional de águas e a agência nacional de energia elétrica principalmente para poder medir altura de barragens medir índice de pluviosidade e também o INEMET agência de meteorologia esse satélite é completamente brasileiro aquele que eu mostrei foi feito com a China esse daqui e um segundo satélite completamente brasileiro é a plataforma multimissão que é uma espécie de um satélite genérico ele não é feito para missão nenhuma é só a metade do satélite é tudo o que precisa no satélite menos o instrumento principal então essa plataforma está aqui ela é um cubo se eu quiser que ela sirva para imagiar eu coloco em cima dessa parte aqui uma câmera se eu quiser que ela sirva para telecomunicações eu coloco o sistema de rádio com antenas então ele tem tudo o que o satélite precisa toda a parte de potência computador de bordo e telecomunicações painéis solares e tudo menos a partezinha da missão específica do satélite o equipamento que vai cumprir a missão seja observação seja científica seja o satélite de observação da terra então hoje nós temos projetados em projeto quatro satélites um para proteção ambiental esse aqui é um satélite de radar também que eu mostrei por causa do problema das nuvens então esse o primeiro é o Amazônia óptico vai ser um satélite para observar a Amazônia mas com a câmera óptica esse daqui vai utilizar radar para utilizar também para o meio ambiente e para a região costeira um satélite de meteorologia e precipitação que a gente está precisando mesmo e um satélite para a área de ciência e tecnologia que vai monitorar o centro da galáxia e vai monitorar a alta atmosfera e um satélite de geostacionário brasileiro que é um outro projeto em desenvolvimento que é para a parte de comunicações com a Argentina existe o Sabiamar satélite argentino brasileiro de investigações sobre a água e o mar a água ali é água continental água doce e a água do mar cada um desses satélites então ele tem missões específicas de interesse realmente nacional seja ambiente água meteorologia telecomunicações pesquisas de desenvolvimento e todos eles tem um grau de inovação muito grande que coloca a indústria bastante para frente aqui estão as datas ano que vem vai ser lançado o satélite sino brasileiro 3 já foram lançados dois sino brasileiros esse daqui foi o satélite que eu mostrei o primeiro satélite brasileiro de 93 outros foram perdidos em lançamentos seja lançamento junto com o CyberZoom seja lançamento do nosso VLS veículo lançador de satélites então nós temos um programa que vem desde 2012 até 2017 2018 mais ou menos pelo lado dos foguetes o próximo lançamento do nosso foguete brasileiro vai ser no ano que vem 2012 esse daqui é o veículo lançador de satélites é o foguete já houve duas tentativas de lançamento e um acidente em que ele não chegou a sair do solo mas explodiu na própria torre de integração matando algumas pessoas 21 pessoas no primeiro lançamento um esse foguete aqui ele tem ele é um foguete comum só que na parte baixa dele ele tem quatro propulsores colados para poder fazer que seria o primeiro estágio para poder fazer a força para sair do chão então no primeiro lançamento um desses propulsores não acendeu aí o foguete levantou mas foi colocando foi voando para o lado para o lado em que o propulsor estava apagado mas a lição aprendida é o seguinte o sistema de controle de orientação funcionou porque um foguete o controle dele é o seguinte o fogo quer dizer o empuxo vem da parte de baixo então manter um foguete desse em pé na hora do lançamento é o mesmo esforço que eu pegar uma caneta e tentar segurar a caneta ou equilibrar a caneta na ponta do dedo você imagina uma caneta tem uma caneta aqui mas pega uma caneta coloca em pé na ponta do dedo e tenta ficar fazendo assim para ela ficar em pé isso é o que o computador de bordo do foguete tem que fazer e o que ele tem para mexer a gente fica com o dedo para ir para cá ele tem as tubeiras computador de bordo do foguete mexe nessas tubeiras aqui direcionando o empuxo para um lado e para o outro as quatro tubeiras são independentes de maneira que o foguete na hora que levante não tombe e caia logo de cara como se fosse a nossa caneta tentando equilibrar a caneta na ponta do dedo então como o foguete subiu reto quer dizer ele saiu meio deslocado porque um dos propulsores não acendeu mas durante todo o funcionamento do primeiro estágio ele não tombou mostrando que o computador de bordo estava funcionando no segundo lançamento funcionou perfeitamente o primeiro estágio na hora que separou esses quatro propulsores saíram o que ficava no meio por conta da vibração do lançamento ele já estava danificado e aí não funcionou direito e aí foi uma outra segunda lição aprendida tinha que se melhorar o amortecimento ou melhorar o controle de vibração durante o lançamento para que o segundo estágio pudesse funcionar e no terceiro no terceiro lançamento houve um acendimento antes da hora de um desses propulsores ele ainda estava dentro da torre de integração havia pessoas trabalhando e um dos propulsores acendeu isso é o relatório de o relatório de investigação não chegou a conclusão nenhuma vocês entrarem no site do CTA esse relatório está disponível lá quer dizer não chegou a conclusão do que que causou o evento pode ter sido descarga eletrostática pode ter sido qualquer outra coisa mas chegaram a várias outras conclusões de que precisava de melhorar a segurança precisava de melhorar toda a parte de operacional precisava de mais dinheiro para o programa espacial mais gente e a própria estrutura estava tendo problemas de de descarga eletrostática de fato várias pessoas levaram choques quando encostavam na torre então pode ter sido isso mas de qualquer forma foi quer dizer foi uma perda inestimável e cada técnico desses demora 20 25 anos para chegar no ponto em que eles estavam de de competência e de realmente praticidade no que faziam e o aprendizado foi muito mais na parte gerencial na parte de segurança na parte de operações eles deviam ter seguido as operações como estava escrito no manual não fica mais de uma pessoa na torre ao mesmo tempo tinham várias não se podia entrar na torre em tal momento tentaram se economizar tempo e muita gente foi trabalhar ao mesmo tempo com muita confiança porque os outros dois tratamentos tinham tinham ido tinham não tinha tido problemas operacionais problemas de segurança a pessoa vai ganhando confiança vai ganhando confiança e vai vai deixando a parte de segurança para o lado então essas coisas nessa área espacial tem que se seguir o manual esse manual manda uma pessoa por mais segurança que tenha que só uma pessoa entra na torre só uma pessoa a tal hora faz isso não adianta querer adiantar as coisas o nosso centro de lançamento em Alcântara é um dos mais bem localizados do mundo por que bem localizados do mundo? porque fica em cima do Equador e a velocidade tangencial da Terra é maior quanto mais longe tiver do eixo de rotação então no pólo você não tem velocidade tangencial nenhuma no Equador eu tenho a velocidade máxima e o satélite é lançado justamente na direção em que a Terra a Terra gira não a Terra gira daqui para lá você vai ficar pensando não consigo controlar quero fazer satélite de foguete não consigo controlar nem a apresentação aqui depois quero fazer satélite mas de qualquer forma eu estou mostrando aqui a base de Alcântara então mostrando o lançamento de um foguete de sondagem e o problema da latitude ser em cima do Equador mostrando aqui o exemplo que é dado aqui então duas latitudes uma mais alta uma mais baixa e a ideia aqui era mostrar que o nosso foguete aproveita o lançamento da velocidade tangencial de maneira que o mesmo foguete lançado do Equador lançado de uma latitude superior ou muito inferior ele das duas uma ou precisa de mais combustível pode levar mais carga útil quanto mais próximo do Equador daí essa situação que atraiu o interesse de vários outros países por exemplo a Ucrânia fazia os foguetes da União Soviética quando se separou ele ficou com a fábrica de foguetes aqueles eram mísseis eles iam ter que ser destruídos mas eram mísseis muito confiáveis já estavam prontos e aí nasceu a ideia vieram aqui e falaram vocês tem a melhor base do mundo a gente tem um monte de foguete pronto que nunca teve falha nesses foguetes são foguetes super confiáveis porque que a gente não faz um negócio vamos pegar os nossos foguetes e lançar da sua base e faz um negócio comercial e foi o que foi feito então um tratado entre o Brasil e a Ucrânia em que nós vamos pegar os foguetes ucranianos e lançar a partir da nossa base de Alcântara foi formada uma empresa binacional e o voo de qualificação do primeiro foguete vai ficar para o ano que vem ele fica em Alcântara aqui está o centro de lançamento de Alcântara e aqui vai ser a área dentro do centro de lançamento de Alcântara da empresa Alcântara Cyclone Space e o último elemento terminando aqui o último elemento importante nessa área espacial são as parcerias internacionais como nós vimos os projetos são longos são muito caros e envolvem muito risco então por que não dividir esses riscos com outros países principalmente quando as atividades são atividades que todo mundo precisa observação da terra meteorologia comunicações e outras motivações também motivações políticas eu posso gerar alianças estratégicas com países que nem os Estados Unidos ou a França países tradicionais ou China como nós já temos por exemplo parcerias comerciais como nós estamos fazendo com a Ucrânia vamos pegar o foguete deles lançado aqui parcerias tecnológicas eu posso junto com outro país desenvolver tecnologia ou aprender alguma coisa de outro país ou simplesmente dividir os custos e os riscos então aqui são um conjunto dos países com os quais nós temos alguma atividade então com a China são um satélite sino brasileiro de recursos terrestres a Rússia é o país que está apoiando a revisão do veículo lançador de satélite e está nos ajudando também com o sistema de localização deles é o competidor do GPS de maneira que aqui no Brasil a gente tem acesso não só ao GPS mas tem acesso ao sistema russo não só pelo lado de defesa mas também pelo lado das aplicações com a Ucrânia aquela empresa Alcantra Cyclone Space com a Alemanha a Alemanha compra nossos foguetes de sondagem e com a França aquele satélite para meteorologia e com a Argentina o Sabiamar e eles estão trabalhando junto desenvolvendo tecnologia conosco para a plataforma multimissão e alguns países com os quais nós iniciamos contato aí são só os primeiros contatos foram assinados vários tratados cartas de intenção tem vários grupos de trabalho identificando pontos de trabalho aí veio os Estados Unidos Canadá Uruguai que está criando a agência espacial deles e pediu o auxílio do Brasil a África do Sul também pediu o auxílio do Brasil eles criaram recentemente a agência espacial então eles queriam saber como era formada o nosso quadro legal como era o nosso orçamento e tal agora a Índia é um país extremamente interessante ele tem um programa muito similar ao do Brasil só que o orçamento deles é quatro vezes o nosso então mas ele tem problemas parecidos com o nosso e um programa parecido com o nosso Egito Israel Itália Espanha Bélgica Suécia e mais recentemente o Japão que ainda não está aqui então são países com os quais o Brasil tem se desenvolvido nessa área espacial e aqui então termino queria agradecer a atenção de todos qualquer dúvida tem o meu e-mail aqui se vocês tiverem perguntas comentários ou qualquer coisa por favor estou à disposição boa noite primeiramente gostaria de agradecer pela palestra creio que foi bastante significativo para todos nós eu sou estudante engenheiro espacial do ITA e tenho uma dúvida quanto a como que funciona como que está funcionando melhor dizendo o desenvolvimento do VLS porque digamos há vários anos desde o último acidente que de fato houve perdas muito significativas o projeto tem andado digamos bem devagar para o que deveria estar andando porque é um projeto essencial para o programa espacial brasileiro visto que nós precisamos lançar os nossos satélites então eu queria saber como que está indo esse desenvolvimento o senhor mostrou que já tem teste previsto mas eu ouvi falar também que estaria alterando o terceiro estágio para utilizar propulsores a combustível líquido mas não sei até que ponto que isso seria efetuado se os testes já iriam utilizar isso ou continuariam utilizando propulsores sólidos obrigado o lançamento do ano que vem que eu me referi todos os propulsores são sólidos ainda então é o VLS original o que que está acontecendo foi mudada toda a filosofia de testes do VLS por isso está demorando mais então está se testando mais motores em bancada porque o problema de testar motor é igual testar fósforo se testa acabou e não dá para o que se pode testar quando se testa motores é testar a repetibilidade do processo do processo